A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Tu arcavas com todas as despesas? Sim, eu tinha dinheiro Trazia cheques de viagem? Bem, eu quero dizer, não, não trazia Eu retirei uma boa quantia do banco, coloquei numa pasta e assim viajava Mas afinal, que importam detalhes? Acaso isto será um interrogatório policial? Está bem, está bem, eu não vou mais interromper Bom, em Manaus comprei um pequeno barco a motor Esse meu companheiro de viagem dizia ter prática de navegação Durante dias fizemos uma viagem tranquila Parávamos em lugares que nos agradavam Ou então em pequenas cidades para comprar comida enlatada Bom, uma viagem assim não pode ter conforto E deve cansar, né? É, cansativo assim, desconfortável Mas maravilhosa Meu companheiro fazia manchas para futuros quadros Manchas? É, desenhos apressados Um colorido para guardar as cores Os artistas geralmente dão pouco valor a esses trabalhos Mas existem colecionadores E alguns desses quadros apressados São vendidos mais tarde por preços caríssimos É, o Mano Tel parece entender de pintura, né? Não, não, não entendo não Mas convivi com muitos pintores Esse rapaz que me acompanhava era ambicioso Devia estar observando a pasta em que eu carregava o dinheiro E tu não desconfiou dele? Era um amigo, mais que isso, um quase irmão Por que eu iria desconfiar? Bom, e ele fugiu levando o teu dinheiro, não foi? Fez pior, tentou me matar Quando subimos um trecho do rio, perto daqui Eu estava olhando esse mundo verde Quando recebi uma pancada na cabeça Ah, tacou pular as costas A traição Tentou, mas eu percebi seus passos Voltei a cabeça para lhe falar e recebi a pancada na testa Deu ter desmaiado e ele me atirou no rio Ou caí, isso eu não sei muito bem, não Mas com um choque na água fria, recuperei os sentidos E pude ver o barco que se afastava veloz Incentivamente, nadei para a margem Quis procurar socorro, mas só via a floresta Nenhuma casa Fui andando pela margem, acompanhando a descida do rio Fez a coisa certa Eu estava exausto, não com fome Vi uma luz afastada em meio da mata Tentei caminhar para lá, mas devo ter me perdido Andei às tontas Quis voltar para junto do rio e acho que me embranhei mais e mais na selva Eu não sei quanto tempo vaguei assim Cansaço, a fome e a sede me venceram Então caí Acordei com as primeiras luzes na madrugada Não tinha forças para me erguer Vi corvos empolherados à espera que eu morresse Chamei por Deus Ouvi um tiro e um miado Era eu, espantando o gato do mato E os urubus Isso mesmo, o resto todos já sabem Agora... Agora só existe uma coisa que deve fazer Procurar a polícia e contar tudo A licença do barco deve estar em teu nome Não, não, em nome do meu companheiro Bom, isso torna tudo mais fácil Ele será preso aonde estiver Eu não quero fazer isso Por que não? Se ele tentou te matar É um assassino, um covarde Que siga a sua vida Eu pensava em procurá-lo e fazer justiça pelas minhas próprias mãos Mas agora cercado pela bondade de vocês Estou aprendendo a perdoar E sei que mais cedo ou mais tarde Ele será castigado pela justiça divina Bom, lá isso é verdade Deus é bom, é pai Mas também castiga quem faz o mal Que ele me roubou é pouco E tem o resto da fortuna em segurança num banco Sim, tenho Mas nunca me senti tão bem Aqui eu estou me sentindo Sabe, seu Chico, num mundo novo Não sei Enquanto eu me sentir assim Eu não pensaria em partir Ficará morando com o Chico e Dona Josefa? Apenas uns dias Logo que me sentir incondições Eu tomo um rumo na vida Bom, pode ficar o tempo que quiser Bem, amigos, eu já me demorei bastante Agora eu vou andando Andando é modo de dizer Pois vai de canoa Ah, é mesmo Espere aqui um pouco, padrãozinho Que eu vou buscar a canoa Está lá mais embaixo E lá tem barba Sim, eu espero, eu espero Foi bom ficarmos sozinhos, Luiz Manotel, eu menti Não precisa me dizer, moço Tua história é sem terra em cabeça O que contei é verdade Só menti quanto a herança deixada pro meu tio E quer que eu acredite na agressão Do amigo falso, de tudo mais? Acredite ou não, mas contei parte da verdade Eu não trazia nenhuma fortuna Mais dinheiro que economizei durante muito tempo E mais a indenização que recebi Quando me despediram do emprego Chega, Luiz Diz que tenho dinheiro Para que o seu Chico e a esposa Aceitem os objetos que pretendo deixar para eles Se o senhor orientá-los Poderão barganhar por bastantes mantimentos E outras coisas que precisem Eu não sou ingrato E o dinheiro que trazia? Está ali posto o companheiro que me roubou Pode acreditar E o que vais fazer quando deixares a casa dessa gente? Eu ainda não sei Só sei que desejo ficar por aqui, sabe, Manotel? Talvez vale pedir um emprego Matrãozinho! Está aqui a canoa! Já estou indo, compadre! Adeus, rapaz Creio que ainda nos veremos outra vez Creio que sim O senhor me agrada Boa viagem Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Olhe-se no espelho, Isabel Veja se está do seu gosto Está lindo, está lindo, Dilurdes Eu sempre quis uma filha Eu só tenho um menino Mas ainda está em tempo de encomendar outro filho Pode ser mulher É claro que eu não vou parar apenas num filho Vamos lá, sente-se ali que eu vou pentear Está bom Como é, gente? Já está escurecendo, ainda não estão prontas? Já, vamos indo, Beto Vem, Isabel Está Ô, Dilurdes, o decote não está exagerado Não, ele está na medida exata, meu bem Os rapazes vão até brigar para conseguir dançar contigo, menina Ah, se eu fosse teu namorado, ia ficar enciumado, não sabe? Eu não tenho namorado Ah, mas hoje eu garanto que vai arrumar uma dúzia deles Talvez que amanhã já esteja alguém falando com teu pai e te pedindo em casamento Seu Beto, eu não estou pensando nisso, não Eu estou pensando só em me divertir O que será aquele rapagão que vem vindo para cá? Não é dessas bandas? Tu não está conhecendo é por causa do bigode É o Rafael, filho do seu Romão Ah, é que o Romão chegou com tantos filhos que é difícil reconhecer todos Eu conheço mais o Zeca que vai sempre ao barracão levar borracha O Zeca é o mais velho Ele e os irmãos estão tudo trabalhando no corte de seringa O Rafael é o caçula e ele tem cabeça para os livros E o pai mandou ele para o Rio Branco Por aqui mesmo, bem mais perto, temos escolas Tem, tem, mas o Rafael foi trabalhar na venda de um tio Morava com eles e podia estudar Prepare-se que ele vem te convidar para dançar Boa noite A senhora é dona de Lourdes, não é mesmo? Sim E tu, agora eu estou sabendo que é o caçula do seu Romão Também eu só tive menino quando teu pai chegou aqui É O tempo passa e a gente vai espigando, não é mesmo? É isso A moça é da sua família, patroa? Não, uma amiguinha, uma boa amiga Será que eu posso dançar com ela? Ué, pergunta a ela Quer dançar, moça? Uhum Com licença, patroa Tu é daqui mesmo ou da cidade? Sou daqui Mora com a dona de Lourdes? Não, não, eu só vim para a festa Onde mora o teu pai? Aqui mesmo, é seringueiro Como eu? Onde fica a colocação em que teu pai trabalha? É a mesma do teu pai O nosso tapiri fica um pouco mais abaixo do seu Romão Então tu conhece a minha gente? Eu não hei de conhecer, Rafael Se nós viajamos no mesmo barco em Telabria E se viemos para cá na mesma canoa Mas como é que eu não estou te reconhecendo, hein? Pois eu te conheci logo que te vi Mesmo com um bigode e essa posa aí toda, né? Quando a gente veio para cá Tu não queria ficar quieto, sabe? E a tua mãe, a Sarraimunda, te deu cada palmada Como é o teu nome, hein, menina? Ô, Rafael, marca de ser pista Se a gente brincou junto Não Mas não pode ser Quem me chamava de Rafa Era uma magrela, dentuça E com vestido até o meio das canelas A Zabé Isabel Ela mesma em carne e osso Olha só que agora com mais carne E danada de bonita Que milagre foi esse, hein, Zabé? Eu só cresci e engordei um pouco Ah, não foi só isso, não Tô tá elegante Entê parece Parece moça que a gente vê nas revistas Fazendo reclame de sabonete E tá cheirando gostoso Que entê tonteia a gente É água de cheiro que a de lourde me deu um pouco É, Isabel Me perdoe eu não ter te reconhecido logo Mas tu mudou muito, sabe? Tá que mais parece uma princesa Então é bom se preparar pra uma surpresa Que surpresa? Bom, não demora e bate meia-noite, né? Aí se quebra o encantamento Eu volto a ser a gata burraleira De pé no chão e a Ariana Panela Mas não te esqueça de deixar o sapatinho de cristal, né? Eu só posso é te deixar uma sandália de couro Mas tu não precisa disso pra me descobrir Sabe é de onde moro? Isso é Se ainda não desaprendeu de andar por esses matos Ainda sei reimar pelo zicarapé Varar qualquer igapó Mas de certo não sabe sangrar a seringueira Ó, se for preciso aprendo Pois sou de uma família de seringueiro Tanto que voltei Voltou pra ficar? Não sei não, sabe Isabel? A vida do seringueiro é dura O cara vive muito isolado Eu tô pensando em Me aventurar lá pro sul Dizem que em São Paulo Ó, ó, conversa com o Beto Ele já viveu pra essas bandas E conta a cada miséria Ah, não deu sorte Eu tenho certificado do segundo grau E tu? E eu? Bom, ainda não pude estudar, né? Eu tenho que ajudar a mãe Tenho irmãos pequenos Mas a de Lourdes vai conversar com o pai Pra ele me mandar pra escola E deve mandar mesmo Pois que ele tá bem de vida Quem foi que disse que o meu pai tá bem de vida? Não precisou dizer? Pra filha luxar com um vestido tão bonito como esse? É, agora a gente tem máquina de costura Nesse ano o pai tirou muita borracha E nós colheu bastante castanha Eu, ah Bom, eu tô aprendendo a costurar Pois pode dizer que é uma modista de mão cheia Ué O que tá fazendo de pé, mulher? O dia tá clareando E eu tava com vontade de um café Mas hoje é domingo Dia que a gente pode dormir em té mais tarde Casabé fora de casa, homem Mas ela tá com a patroa Tá bem protegida Eu sei Mas minha irmã sim Foi bem perto daqui Onde tá o Luiz? O pai deve tá dormindo A não ser que o tio tenha acordado ele Vamos ver O moço não tá aqui não, Chico E minha espingada não tá pendurada no lugar de sempre? Vai ver que ele fez uma doideira? Vai que tá esperando a nossa alma de Deus Vai lá ver Eu já tô indo, mulher Já tô indo A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou